Vai cair, menininha. Fica quieta. Vai cair na força. Extraordinário. E deixe que o Senhor possa queimar, te reforçar, ele pra agora no teu coração. Deixe que ele possa queimar tudo o que tem sido contado contra a sua vida, sobre a sua face, sobre a sua parede, que tudo isso seja queimado, com um pouco na praia. Isso. Limpa as mãos na mamãe. Limpa tudo na mamãe. Deixa a mamãe cheia de bolo. A mamãe já tá pronta pra dormir. Deixa eu ver o tamanho. Você dá conta de engolir isso tudo? Tá grande. Meu Jesus. Então, joga o quê? Joga aqui pra eu jogar fora. Não gole isso, não. Joga fora.